Epitácio Cafeteira Afonso Pereira nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 27 de junho de 1924, mas veio ainda pequeno para o Maranhão e se destacou na política, ocupando todos os cargos que um político pode desempenhar em seu estado. Começou sua carreira em 1962, ocupando o cargo de deputado federal pelo PR. Em 1965, ingressou no MDB e foi eleito prefeito de São Luís. Voltou a exercer o cargo de deputado federal em 1972, sendo reeleito em 1978 e em 1982. Em 1986, Cafeteira foi eleito governador do Maranhão, com mais de 80% dos votos válidos. Em 1990, renunciou ao governo do estado e se elegeu senador, exercendo o cargo por dois mandatos, entre fevereiro de 1991 a fevereiro de 1999 e fevereiro de 2007 a fevereiro de 2015. Cafeteira morreu aos 93 anos em Brasília, onde estava com a saúde debilitada, recebendo assistência médica domiciliar. Ele deixa a viúva Maria Isabel Cafeteira filha e netos.